VUGO MALVADÃO Vai, vai, malvadão É porque nós tem cara de bonzinho Que nós é bobin, então pega visão Empina de quatro que eu boto com foice Fala que eu sou seu VUGO MALVADÃO Vai, vai, malvadão Na onda do lance ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com foice Vai, vai, malvadão Ela falou, mas você não tem cara de quem mete forte Dando porradão Mas quem vê cara não vê coração Vai, vai, malvadão Tô tirando esse comédia Te comendo em seu caixão Vai, vai, malvadão Se bater de frente fica pegadão Ela falou que eu sou mais bravo Quer colar comigo, tô ligado Quer ficar segura do meu lado Fica acelerada quando eu bato Cachorrada no banco do carro Viciada em tudo que eu faço Foi embora, tá querendo espaço Contou porque sabe que eu amasso Me pedindo pra botar de quatro Vai, vai, malvadão É porque eu tenho cara de bonzinho Que nós é bobin, então pega visão Empina de quatro que eu boto com foice Fala que eu sou sufugo, malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do Lúcio, ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com força Vai, vai, malvadão Nós é marrentão, nego Não me leve a mal, nego Nem falei contigo Não fecho com vacilão, nego Tem problema, não, nego Nós não liga, não, nego Pode passar reto Que eu não aperto mais salão, nego Passa no baile, alguém mexe Nossa senhora, que rabão Pena que nada acontece Tenta segurar sua mão Ela fala, me solta que ninguém merece Eu já pegando a visão Ela pede a paciência E chama o vulgo, malvadão Não é porque eu tenho cara de bonzinho Que nós é bobin, então pega visão Empina de quatro que eu boto com foice Fala que eu sou sufugo, malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lança, ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com força Vai, vai, malvadão Não é porque eu tenho cara de bonzinho Que nós é bobin, então pega visão Empina de quatro que eu boto com foice Fala que eu sou sufugo, malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lança, ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com força Vai, vai, malvadão Oh!